Dados e algoritmos fazem cada vez mais parte da vida real. Nossas informações viraram moeda e valem muito, né? Valem. O Jornal Hoje começa a exibir uma série especial sobre as inovações tecnológicas que estão transformando o nosso dia a dia. É o que a gente acompanha agora. Agora é na primeira reportagem da nossa correspondente em Londres, Cecília Malandro. Quando a gente para para pensar, chega até a ser desconcertante. Cada e-mail enviado, cada foto postada, cada transação feita no celular. Hoje, todos esses dados são coletados e armazenados pelas megacorporações. Google, Facebook, Amazon. Às vezes, essas informações são terceirizadas, sem o nosso consentimento e até usadas para fins políticos. Mas alguns passos já foram tomados para devolver a palavra final ao usuário. Eu, você e todo mundo lá embaixo. A União Europeia, por exemplo, adotou uma nova regulação para nos proteger. Agora, a empresa que quiser repassar informações pessoais tem que pedir autorização ao usuário. E a própria tecnologia também abre possibilidades para organizar com mais segurança esse enorme volume de dados sobre a nossa vida. A União Europeia 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 Mohamed Tayyab enxergou uma oportunidade para usar blockchain no setor de saúde. Carregar os nossos históricos médicos no celular, como já fazemos com fotos, e-mails e transações bancárias. O arquivo eletrônico é atualizado a cada consulta e só o paciente pode autorizar o acesso, seja para farmácias, seguradoras, hospitais ou médicos em outras cidades. No lugar de históricos incompletos, queremos criar uma plataforma com uma única versão da verdade, ele diz. O diretor da Fundação Britânica de Inovação para Ciência, Tecnologia e Artes, Jeff Mulgan, carrega os próprios dados bem próximos ao corpo. Eu implantei um chip na minha mão, por exemplo. Bizarrice? Na Suécia, 3 mil pessoas têm dispositivos eletrônicos sob a pele. É uma vida sem chave, sem cartão de banco, sem crachá de identificação. Mas aí, já é outra visão de futuro. Eu não estou preparada para esse futuro. Mas é uma questão de... não adianta estar ou não preparada, ele vai chegar, né? Eu sou entusiasta dessas tecnologias e o lado bom é que ele não tem problema se crescer, crachá, chave, o que é muito frequente comigo. É, você é jovem, é a geração do futuro. Você é jovem. Tchau.